É um piadeiro E ninguém me deu um cu VAMOS VAMOS Tá bonitinho ou é? Marchinha mesmo Cibicão? Pura Ninguém é páreo para o Cibicão Aqui é rapidinho Não sei se é que não Vou ter que recomeçar a corrida Vou ter que recomeçar a corrida Estou jogando no modo Nutelinha Aqui ó É É É É É Estou no modo Nutelinha Eu estava fazendo um desafio para platinar Então eu coloquei no modo Nutelinha Na verdade não estava Na verdade não estava Estou desligado Eu só deixo o ABS Porque O ABS é o ABS né mano Vai estar com essa linha no chão aí Eu já percebi que com esse carro Não vai dar muita emoção Então eu vou pegar o outro carro Esse carro aí é muito Tá muito acima Muito overpower Vou pegar o outro carro então Esse carro tá muito Muito Não é muito Entendeu Vou pegar o D1000 Que tá ali né Vou ver se ele tem Ah já tá com um esportivo médio aqui ó Tem macio ou não tem macio Vambora É com emoção aqui Aqui é com emoção Aliás ó Em breve vou fazer um desafio Que eu vou tentar bater o meu recorde Lá do Gran Turismo 4 Em Nürburgring Inferno Verde Com o mesmo carro Que é o último desafio Da Acho que é S8 Se eu não me engano lá Último desafio da super licença Lá do Gran Turismo 4 Eu vou refazer ele do Gran Turismo 7 Pra tentar bater meu recorde lá Fiz 2,58 Então eu vou tentar Eu quero tentar o ouro né Tempo ouro né Em breve aí Seria amanhã Mas eu Tive uns contratempos Esse calor também tá Esse calor aqui tá foda Esse calor aqui tá foda Ali eu botei turbo nesse carro Não me lembrava Tinha botado turbo Parece que agora não vai ter feito não Vou apagar o senhor ali né Tirei lá Vou tirar o canto aqui Vou tirar o canto aqui Vou tirar o canto aqui Salve Thiago Racing Vou pôr fora Vou pôr fora Meu filho Esse aqui também era muito fácil Essa primeira gordinha Que tá um calor infernal cara Que tá um calor lascado Que o joguinho já tá Querendo levantar bolso Vai bem pra embaixo Vai bem pra embaixo Vai bem embaixo nessa Oi ó Oi Oi Bora Agora não posso deixar o Tempo que ele pegar meu banco Carninho Carninho de vovó Chega a 200 Vamos ver A reta não chega Só dando um mergulho aqui ó Vai Deve estar limitada a potência desse carro A potência é limitada Segura Coloquei duro nesse carro Nem nem gravar Deixa eu colocar aqui né Tá com som de boa né Impressionado que eu fiz essa curva bem embaixo Deu certo Deu certo Carro de boa né Esse carro é meio vento Forte Que jogou Nessa coisa do capricho ó Fala clássica né velho E essa é coisa do capricho BRASIL! Oh, bilhetinho de 6 estrelas da roletinha, vou girar no final da live, hein? Só quero ver... A passagem do Civic ali foi embaçada... Cadê a passagem do Civic? Não sei o que me deu, quase que perdi o controle do carro... Joguei muito de frente... Eu tô fora... Um abraço... Aí você pensa... Você usou turbo? Não... O que você usou aqui? Cadê? Você usou turbo pra começar com os caras? Não... Eu só não tirei o pé... Olha lá... O cara freou ali, ó... Carros compactos... Japoneses... Tração... Na frente... Olha lá... 450pp ainda... 3 likes, valeu galera... Tamo junto do YouTube aí... Deixa o pixão aí... Pra ajudar o canal... Agora... Próxima corrida... É uma corrida... De novo nós vamos... Nós vamos sofrer com Silvia... Nissan Silvia... Hum... E eu não fui bem nessa corrida... Corrida do mês passado, né? Mesma corrida os caras colocaram... É... Mesma corrida... Opa... Que aparelho... Vocês vão dar um... Um jeito aqui, mano... 500pp... E... Nissan Silvia... Eu tô com esse carro aqui... Mas não anda... Eu vou botar um pneuzão aqui, ó... Pera aí... Vamos ver aqui... Olha... 300 cavalos... Mas eu vou trocar o pneu aqui... Que... Eu preferia... É... Ou de macio mesmo... Porra que com esse carro... Eu não fui pra lugar nenhum, mano... Eu precisava mexer nesse carro... É... Esse carro é bom... Ah... Tá, eu mexi... Tá certo... Eu fiz outra corrida com ele... Eu mexi nele... Tá certo... Agora eu lembrei... Tá certo... Agora... Agora eu lembrei... Tá... Ok... Vamos... Olha o Silvia ali com a pintura do... Skyline do Brian... Tá aqui... Tá... 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 Aqui... O... 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 imagino... Tirei para não bater. Esse Silvia. Está muito bonito ali. Mano, esse carro. Ele já era legal de pilotar, mas... Essas peças que eu coloquei deixou o carro mais legal de pilotar. Ah, não. Boa. Falei com a gula. Está emocionante aqui. Ele está pegado aqui. Segura. Com esse carro aqui, o bagulho é pegado. Esse carro é muito da hora de pilotar. Esse carro é muito da hora de pilotar. Essa pista não ajuda muito. Opa! Sabe da biel. Bora, carrinho Boa, filho Não me atrapalha não É, tem que ir na manha Ainda coloquei turbo Tá meio arisco de trazer Fiz uma cagada agora Aí, não falei? Tem, lembrei dessa licença aí Passadinha essa licença Erro de cálculo ali Tá na minha bota, mano Uma marcha Olha como que tá pegada Essa corrida aqui, velho Olha o galera do YouTube Tamo junto aí Foi Ah, não Põe pra fora ali, gente Que absurdo Ai, corredinha foi passada, hein, meu Mano Deu nem pra respirar, velho Deu pra respirar, velho Porra, mano Deu pra respirar essa corrida Vou pra... Última volta Que a última foi mais... Última foi mais animada A última foi mais animadinha aqui Tô com as carras que a carra é uma delícia Cara, olha ali, mano Olha ali, mano Sonhei com a vitória, hein Olha o mergulho que eu dei ali, velho Mano, essa última volta aí foi embaçada Eu já cortei ali Olha o outro aí, olha o outro ali, olha o outro ali Vai dar uma canceira agora essa corrida Deve ter a marcha errada ali, mano Nossa Meu Deus Vou te dar um... Roll Braiser ali, senão eu ia me lascar, olha Aí Escapou, tá mais num breca Aí, ó Esse toquinho que o cara me deu me fodeu ali, ó Mas eu errei, ó Foi chamando Cheguei apertado, apertado É tudo ou nada, né, velho Ali foi tudo ou nada Não tem jeito Ahhhh Ahhhh Aqui, ó Ó o culpado aí, ó Não O culpado aí, ó Olha, mano, que cara safado Pilantra Safado Olha o que ele vai fazer, ó Mas eu errei aí Foi tudo ou nada, ó Ele já tava freando já Então o errado fui eu Ó Aí no que ele tocou Foi dar uma escapadinha de traseira Porque eu não fui pra aquela parte da... 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 Aqui da areia Eu não fui porque quis, não Ó Aí não teve jeito Aí como ele me bateu E a força do torque me jogou pra... Pro lado direito Então eu tive que tirar o pé Pra poder fazer a curva pra direita Aí aconteceu isso aí, ó Fui na sujeira Quase me passou ali, ó Pilantra Safado Olha lá Olha lá Daqui, ó Quer ver? Quase bateu em mim de novo Fui frear Caramba, meu amigo Corridinha Embaçada Corridinha embaçada Quatro likes, valeu, galera? Tamo junto aí Vamo Vamo Ué, o que aconteceu aqui? Vamos para a terceira corridinha Ah, Radical Ai, Radical Eu não queria nem lembrar da sua existência, Radical Eu não queria lembrar que você existe, Radical Vamo lá, né? Ô, Radical Pelo menos eu gosto dessa pista, né, de Nürburgring Radical é passado Carrinho chato de guiar É um carrinho muito chato de guiar Vamo lá Eita Certo Vou carretal só de marcha... Igual no Fórmula 1 Tá, tá, tá. Ui! Nossa! Vou ficar dando uma escorregada. É que vocês não viram! Vou ficar dando uma escorregada pro carro agora. Viu que tá dando a curva de lado, cara! É um protótipo, né? Um protótipo de baixar a renda. Tô bem de reta e o meu tomadão. Tô bem que esse carro depende muito de impacto. Tô com a minha raba, mano. Olha que filha da puta! Pra que isso, mano? O cara freou na reta, mano. Tava lembrando o freio desse carro. O cara freou no meio da reta, mano. É um corno mesmo. Par de chipres. Olha o outro aí também, mano. Eu não estou sofrendo esse carro, não. O cara freou no meio da reta. Bora, Drummond! Ô, Drummond! Eu ia por dentro ser escorredor. Sem sacanagem, Drummond! Muito obrigado! Ui! Quase! Tô esticada, mas eu não tenho a lenha pra acertar. Tchau! Tchau! Agora tem que remar. Tchau! 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 Amiguinho, amiguinho, galo, amiguinho Amiguinho Vou por dentro Amiguinho, amiguinho Boa Serrano, não faz isso não, Serrano Serrano, se lascar em Serrano Olha a parte da pista pra ultrapassar Serrano, não faz isso não, Serrano Então tá Toma lá da carro E aí E aí Tá atrapalhado demais Tá muito atrapalhado Nossa, é muito atrapalhado Meu Deus Tá aí Só eu aí Tá vendo aí Eu tô indignado Cara, eu ia pegar mais um bilhetinho Próxima corrida Estou indignado Estou indignado Primeira curva Cadê ele? Olha lá Jurava que eu tinha petróleo de lágrimas Jurava que eu tinha petróleo de lágrimas O que é isso aí? E aí? Olha lá. Ah, vocês perguntam. Por que você dá uma cacetada na traseira do... Corno. Do carro verde. Valeu, Thiago. Tamo junto aí. Obrigado. Olha aí. Olha o corno do carro verde. Olha o que ele fez. Curva de alta. Ele vai chocar no freio. Ah, é ruim. Você botou de propósito. Não, porque o cara pilou na minha frente. Eu tive que dar um passadão nele aí na chicane. Nossa, a câmera tá... A placa tá com delay. Monstro. Mais um segundo ali também. Até fui por fora. Um totózinho ali. Jantei logo dois. O branquinho me fechou. Vou dar uma traseirada. Gostoso. Cortar uma grama. Cortar um pouco de grama. Cortar um pouco de grama. Acho que eu passei, hein. Essa é a grama. Tô com a minha traseira. E aí o branquinho. Não freou. Não freou. É igual o verdinho lá. Então... Bora. Quase me lasquei na chicane, ó. Passei no... No... No pirulito. Consegui passando no pirulito. Opa, traseiradinha ali. Traseirada quase me lascou ali. Gravidade. Me pregando uma peça. Remar, 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 remar. Faz uma volta lá atrás. Passei por dentro. Tome. 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 As últimas voltas desse jogo, tá meio pegada. Aí, aí. Serrano. Me lascando. Corvo, ficou de novo. Ok. Tá embaçado passar ele. Aí ó, tome. Passei na raça. Nem vi o que tinha passado. O que foi? Corridinha embaçada, hein? Foi extremamente atrapalhado. Foi foda. Muito complicado. Vamos para a última de hoje. Oh não, tem mais uma ainda. É, a última. Trail Mountain. Já correi essa corrida. PP700. Cinco voltas. Carro americano. Carro de estrada. Não, foi de Tesla. Porque Tesla, né? Caraca, tá com coisa de errado, hein? Não, foi com o... O voo de Mustang. Não, não. Nascar Le Mans. Vamos no que dá certo. ... Ovec. Olha só! Fifeiro! Se ele responde aqui. Nem responde, é desumilde. Desumilde. Se de me plays aí. Tudo bem, vamos para a última corretinha de hoje. Com o nosso Camaro Nascar Alemãs Bruto. Tudo ao contrário, mano. Tudo ao contrário, mano. Tudo ao contrário, mano. Não, não é bom. Agora a gente tem o que passar. Já tá na traseira daquele Corvette ali. Olha já. Por favor? Eu... Tá. Isso aí. Tá. Quase foi o Google. Tá. dando escorregado rapaz o Mustang escorregando alegria o Mustang escorregado aqui o Mustang Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Camaro. Valeu. Olha as caras tretando ali. Vamos esperar bater para a meia corrida. Segura, vai, Per. Segura, vai, Per. Tchau, tchau. 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 Eita, os caras aqui estão embaçados. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim. Me engano. Tchau, tchau. Olha a minha aba. Agora. Olha a minha aba. Vai pensar. 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 Eu só vou corrigir, vou vir aqui no Drift, mano, mas né? Não deu. Eu passei ele na reta, não tem segredo. E aí fui embora. Cheguei no Igor Fraga. Jogo duro, hein? Um jogo duro. Eu abri demais. O funileiro deve ter ficado feliz com que eu fiz isso. Como é que esse Corvette é mais rápido do meu carro? Tem que entender. Tem que ser na bota. Tem que ser na bota. Tá na bota, hein? E um portaio de grama. Cada forma que quer sair de trás. Agora a gente pula pra última volta E tem aquela Baladinha gostosa Na parede Olha o meu amor Oi Nossa, uma balada bonita Passei na grama, certeza que eu passei na grama Passei na grama Passei na grama Olha o que chegou aí Mas aí segurei a bronca até o final Segurei a bronca até o final E foi, rapaz Olha, até que foi rápido Nossa, que calor Meu Deus, tá muito quente Tá muito, muito, muito quente Aí só não ganhou uma corrida E essa aqui Tem que jogar lá Então Essas foram as corridinhas de hoje Vamos girar A roletinha Do infortunio Já recuperei o dinheiro que eu ganhei Que eu comprei do carro Vamos girar Vamos girar primeiro Vamos deixar aquela ali Pro último ali Eu não vou nem abrir a boca Vou nem pensar Nem imaginar Vamos ver Esse Porsche eu tenho Dinheirão Não é muito Agora sim Pra encerrar a live Bilhetinho de 6 estrelas Vamos ver É isso aí Valeu galera Tamo junto Metem mais E é nóis Tchau Tchau